Olá! Neste vídeo vamos falar do dia em que o Ricardo descobre que o Daniel na verdade é filho do Vicente. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela escrito nas estrelas, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! Ricardo, encontrou uma caixinha que está trancada, uma caixinha que era da Francisca. E o Ricardo acha que são as joias da Francisca que estão escondidas naquela caixinha. Ricardo abre a caixinha e encontra várias cartas da Francisca destinada ao Vicente. Ricardo fica chocado olhando para aquelas cartas que ainda estão fechadas. E nisso, a Francisca surge ali ao lado do Ricardo. Ricardo fica olhando aquelas cartas de Francisca e Vicente e encontra também um cartãozinho e uma foto da Francisca e do Vicente de quando eles eram jovens. Ricardo fica chocado sem entender. E bem na hora o Vicente chega e o Ricardo fica olhando para o Vicente super sério. Pega aquelas cartas e diz o que é isso, Vicente? Vicente diz cartas, meu amigo. E o Ricardo diz o que significa isso? E o Vicente diz, você está vendo, né? Elas não foram abertas, eu devolvi sem abrir as cartas, meu amigo. E o Ricardo diz o que houve entre vocês dois? E a Francisca está ali, observando o Ricardo e o Vicente. E o Vicente diz, onde você conseguiu isso? Hein? E o Ricardo diz, diga que eu estou errado, Vicente. E o Vicente diz, eu não abri as cartas. Você está vendo, eu nunca incentivei nenhum tipo de sentimento da Francisca em relação a isso. Nunca, nunca. Eu dou a minha palavra. Eu nunca incentivei. Ricardo está chocado. E diz, o que tem aqui são lembranças, algumas infantis. Mas, claramente, são lembranças de um passado amoroso. E o Vicente diz a Francisca. É muito difícil dizer isso, meu amigo. Ela tinha uma espécie de obsessão por mim na juventude. Porque você nunca falou sobre isso pra mim. E o Vicente diz, espera. Você sabia, meu amigo? Você sabia que eu tinha tido namoro com a Francisca na adolescência? Você sabe disso? E o Ricardo diz isso? São cartas de uma mulher adulta. E o Vicente diz, eu sei. Eu estou dizendo que eu não amava a Francisca. Nunca amei a Francisca. Nunca. Ela ficou presa a um sentimento por mim. Ela ficou presa a isso. Eu fui o primeiro amor da Francisca. Eu me afastei. Fiz de tudo pra me afastar da Francisca. Eu sempre me afastei de todas as maneiras da Francisca. Sinto muito de dizer, mas eu tenho que dizer. Ela continuou me procurando. Ela insistiu sempre. E o Ricardo diz a vida toda, pelo que eu estou vendo aqui. E o Vicente diz, era uma espécie de doença. Às vezes, ela esquecia de me procurar. Era uma doença. Eu me mudei pra São Paulo. Levei Sofia Beatriz comigo. Pra me afastar da Francisca. Tentei arrumar uma bolsa fora do país. Você lembra? Você lembra? Eu queria aumentar a distância. Passei anos sem vir ao Rio ver você e a Francisca. Você me cobrava isso? E o Ricardo diz, por que você não se abriu comigo? Nós éramos como irmãos. Você me deixou esse tempo todo. Pensar que... Eu tentei refazer várias vezes o meu casamento com a Francisca. Várias vezes. A Francisca cada vez mais alheia, distante, agressiva. A Francisca chora ao ouvir aquilo. E o Vicente diz, como eu podia falar pra você, hein? Como eu poderia dizer? Me fala. Foi um tormento. Eu me dediquei de corpo e alma ao meu trabalho. A ficar o mais longe possível. Leia as cartas. Abre as cartas e leia. Você vai ver que eu nunca respondi, nem correspondi. Ricardo diz, eu não vou ler coisa nenhuma. Ricardo está com muito ódio. E diz, as cartas são suas. Não são minhas. Eu não vou ler. Leve essas cartas com você todas. Agora eu quero que você diga que na minha cara, por tantos anos de amizade e consideração que nós temos, me diga, entre você e a Francisca, houve muito mais do que uma paixão inocente de adolescente, hein? Eu quero saber tudo. E o Vicente diz em nome da nossa amizade. Por favor, o Ricardo diz, eu estou pedindo. Agora, me conta tudo. Eu tenho o direito de saber. Eu vou te ajudar, tá? Seu amigo, seu irmão, olha como eu sou seu amigo. Eu vou ajudar você. Eu vou lhe contar uma coisa que a Francisca disse para mim antes de morrer. E o Vicente diz, por favor, o Ricardo grita, você vai ouvir tudo. Você vai ouvir até o fim. Ricardo está super nervoso. E diz o Daniel, não é, meu filho. Vicente fica chocado. E diz o Daniel, não é, meu filho. A Francisca morreu antes de conseguir me dizer o nome do homem, que ela traiu a minha confiança do canalha. Vicente fica chocado e o Ricardo diz, eu preciso saber. O Daniel tinha 12 anos quando a Francisca morreu. Só assim eu soube disso. Passei anos da minha vida tentando entender, aceitar, perdoar a Francisca. Anos. Eu nunca deixei de amar o Daniel, por isso nunca. Pelo contrário. Eu me senti duplamente responsável por ele. Eu me torturei durante anos. Você sabe o que é isso? Anos tentando entender, tentando apaziguar. O que? A Francisca engravidou assim que nos casamos, Vicente. Nós comemoramos a chegada desse filho. Como comemoramos a chegada do meu filho, que eu sempre quis. E agora você, depois de 20 e poucos anos, vem me falar de uma obsessão. Ei, eu não sou tão idiota. Você é o pai do Daniel. Claro, é você o pai do Daniel. Confessa que é você o pai do Daniel. Vicente diz, me desculpa, é um absurdo isso. Eu não queria falar, mas eu não tive coragem de te falar. Eu me afastei, mas... E o Ricardo diz, eu quero saber toda a verdade. Você sabia que era o pai do Daniel esse tempo todo? Hein? Você sempre soube? E o Vicente diz, não, eu juro. Eu juro, eu te dou a minha palavra. Eu não sabia, eu juro. Eu juro que não sabia. E o Ricardo diz, então, vocês nunca tiveram nada. Nunca. E o Vicente diz, uma única vez. Em um acampamento, antes do casamento. Um acampamento de faculdade que você não quis. Bebemos muito. Eu bebi muito, muito, muito. E só me dei por conta do que tinha acontecido no dia seguinte, quando o dia clareou. Ricardo, furioso, diz, canalha, canalha. E o Vicente diz, não, canalha não. Fraco, mas canalha não. Faltava menos de um mês para o casamento de vocês. Ricardo diz, seu canalha, me enganou todos esses anos fingindo ser meu amigo. E o Vicente diz, não, sou o canalha. Hein? Como que eu poderia saber que naquela única noite ela iria engravidar? Nós brigamos muito, foi terrível. Eu falei para ela te contar, ela não quis, ela ficou com medo, dizia que te amava, que foi um ato de loucura. Ela não deixou, ela implorou. Para mim, não te contar. Ricardo diz, você foi covarde, por isso não me falou. E o Vicente diz, eu não, fui covarde, eu tive medo, medo de te trazer mais algum mal. Vicente abraça o Ricardo, e o Ricardo empurra o Vicente. Vicente diz, eu sabia como você amava, Francisca, os preparativos do seu casamento. Ricardo, eu não fui no seu casamento, lembra? O Ricardo diz, eu nunca entendi. Por que você não foi? Eu te convidei para ser padrinho. E o Vicente diz, eu não poderia estar lá no altar, no seu casamento, eu não podia fazer aquilo. Depois que vocês casaram, durante um tempo a Francisca esqueceu de mim, mas depois ela retornou a me procurar. E eu fui para São Paulo. E o Ricardo diz, eu não acredito que a Francisca não me contou que o Daniel era seu filho. Faz todo sentido, ele é seu filho, e ela nunca te contou? E o Vicente diz, ela nunca me contou. Eu te dou a minha palavra, ela nunca me contou. A não ser que a explicação esteja nessas cartas que eu nunca abri. E a Francisca grita, eu escrevi isso, eu não tive tempo de enviar, mas nela eu explicava tudo. Francisca diz, a Thayel me ajuda. Me ajuda, o Ricardo nunca vai me perdoar e nem vai perdoar o Vicente. Por favor, me ajuda. A Thayel tira a Francisca dali. Vicente diz, de uma certa forma, eu fico aliviado com isso. Passei anos me torturando, me sentindo culpado, querendo fazer de tudo para te fazer feliz. Quando o Daniel morreu, eu larguei tudo, voltei o rio e me dediquei a te fazer feliz. Me dediquei ao estudo da espiritualidade, para me dedicar, entender e te ajudar. Ricardo diz, sai daqui, vai embora daqui, leva essas cartas com você. Vicente diz, eu vou porque não temos mais condição de conversarmos. Mas isso não é o fim. Vicente pega as cartas e diz, não é o fim. E sai. Ricardo chora ao descobrir que o Daniel é filho do Vicente. E o Vicente também fica chocado porque ele não sabia o que vocês acharam. Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.